Bom dia, Brasil! Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no Você na TV. Olha, hoje a segunda promete. Segunda-feira, hoje promete. E como promete? Vocês não têm ideia do que vai ter aqui hoje. Polêmica de todo tipo. De todo tipo. Tomou que você não tivesse polêmica nesse programa, né? Porque mais tem, né? Cada coisa. Segredo, então, vou lhe contar. Olha só. O Alex, ele é dono de um restaurante. Ele está desconfiado da Dalila. Mas desconfiado de uma coisa muito estranha, vocês vão entender. Aí ele pediu para que a produção do programa colocasse uma câmera escondida lá para saber o que ele faz. E foi colocada. Em vez de nós colocarmos, pedimos para ele colocar. Quer saber? Alex, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Bom dia, Alex. Bom dia, João. Tudo bem? Prazer, meu amigo. Sente ali, por favor. É um prazer recebê-lo. Ô, Alex, você tem um restaurante? Isso, João. Eu tenho um restaurante e já está com 20 anos aí. 20 anos. Fala perto do microfone sempre. 20 anos, tá? 20 anos, tá? E esse restaurante foi passado de geração para geração. Meu pai, meu avô passou para o meu pai, meu pai passou para mim. E eu estou tocando esse restaurante aí e graças a Deus está correndo tudo bem. Só que é o seguinte, eu estou com uma grande dúvida. Porque assim, eu tenho uma funcionária que já trabalha comigo há 10 anos. E eu tenho um carinho enorme por ela, eu gosto muito dela. Mas o que aconteceu? De um tempo para cá, eu comecei a notar que alguma coisa está errada ali. Alguma coisa está acontecendo que, simplesmente, quando eu estou próximo dela, ela trabalha que é uma maravilha, corre tudo bem. Porém, alguns funcionários estão chegando em mim e falando, né? Que tem alguma coisa aí que ela está fazendo por trás que eu não sei dizer o que é. A produção do programa plantou uma falsa nova funcionária lá do seu restaurante, que é uma atriz nossa. Para quê? Para colocar nela um microfone, um microfone, né? Que é a produção escondida, muita definição de áudio. Perfeito. Para captar o áudio. Você já instalou as câmeras, agora vai ter o áudio. Você quer ver? Eu quero, quero muito. Tem certeza? Certeza absoluta. Taca aí, Rafael. Vamos ver até o teu curioso. Dalila. Oi. Aí tem o restaurante. A nova funcionária. Isso. Bom dia. A de rosa é a Dalila. Preciso que você dê uma atenção para ela aí, apresentar todos os percursos aqui do restaurante aqui, o que precisa para ela aí, tá bom? Tá bom, já dá o uniforme para ela? Sim, pode dar. Tá bom? Vem aqui, por favor. Ela foi lá. A Dalila vai receber a tua... Acho que é banheiro. Vamos lá. É a moça, né? A moça que a produção levou. A nossa atriz, que ela pensa que é uma funcionária. Vamos ouvir. Se ela falar alguma coisa da empresa, pegar alguma coisa, alguma coisa... Você vai saber tudo. Vai ver e ouvir. A Dalila é a de rosa, a tua é funcionária. Isso. Oi. Há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos. Dalila. Dalila, eu não trouxe bolsa. Tem anos de guardar para mim? Tem, tem sim. Tem, que eu te mostro. Vamos ver, vamos ver. É o quadra câmera escondida. Como lançar os pedidos do sistema. Sim. Vou te mostrar no salão. Tá, cozinha. Tá bom. Aqui depois eu vou te mostrar como funciona. Tá. Vamos guardar as coisas agora? Vamos. Vamos mostrar como funciona o caixa. Tá bom. O microfone está na nossa atriz. O microfone está na nossa atriz. Que é a de cabelo preto. Isso, isso. A de cabelo ruivo, loiro é a da Lila. Vamos ouvir, vamos ouvir. Senhor, senhora. Tá bom. Anotou o pedido? Anotou o sistema. Depois eu vou te passar os códigos bonitinho. Não tem segredo. Tá bom. A caixa é aqui. Bom, aqui é basicamente isso. Sim. Aí lá, vamos lá, que eu vou te mostrar. Aí é a área do caixa, tá, João? Onde a gente recebe os clientes. Ela está orientando a nossa atriz, pensando que a nossa atriz seja uma funcionária que você acabou de contratar. Perfeito. Que está com o microfone. Agora vamos lá, doutor, que eu vou te mostrar as organizações da mesa, tá? Tá bom. Você vai saber tudo. Se você tiver alguma, toda a desconfiança que você tem da tua empregada, da tua funcionária, você vai saber. Você me ajuda? Sim, claro. Por que, mulher? Porque a minha não paga direito, eu já estou sem férias, menina. Foi muito pão duro. Olha isso. Ih, rapaz. Tá vendo, João? Quando você dá um pouco de cor, não é o que acontece, ó. Vamos ouvir. Não acredito, amiga. Você, eu estou vendo aí que você está no pique, né, empolgada? Ô, colega, eu não acredito. Mas eu quero que você se devia, tá? Você está aqui que é esperta, viu? Ah, é? Como assim que é esperta? Eu estou esperta. Ele gosta de montar. Você está brincando. Olha só, João. Estou te falando. Ele gosta de montar nas costas de funcionária. Como montar? Nossa, mano. Como montar? Eu vou ficar um pouquinho. Eu vou ficar um pouquinho. Eu vou ficar, menina. Sinta aqui no canto. Aproveita que ele não está olhando, boba. Senta aí. Está detonando você. Pilantra, pilantra, João. Foi ele? Foi, foi ele sim. Ah, tá. Foi eu o quê? Foi eu o quê? Mas foi currículo ou foi agência? Eu consegui pela agência. Eu enviei o currículo na agência, eles me chamaram e eu estou aqui. Ah, que bom. Não, mas você vai se dar bem. A única coisa que você paga é esse. Ah, é? É. Ele não paga. Ah, ele é bem enrolado. Ele é bem encolado. Está vendo, João? Vamos ver o que quer. Vai dar, né? Quando você dá um pouco de oportunidade, a pessoa faz isso. Isso é trairagem. Ouve. Ouve. Então, tá. Deixa aí. Vamos para lá. Deixa isso aí. 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 Olha, como é puxado aqui na hora do almoço. Você viu como ele pega no nosso pé? O salário nem é tudo isso, menina. Nossa. Olha, eu vou te contar, viu? Alguém, por favor, eu vou te contar um negócio aí. Mas eu preciso saber se eu posso confiar em você. Claro, pode confiar. Fica à vontade. Tem que ver o pessoal aqui, ó. O pessoal finge que trabalha. Eu tenho que trabalham mesmo. Mas eu só enrolo. Eu acredito. É, eu vou te contar. Mas eu preciso saber se eu posso confiar em você. Pode, pode confiar sim. Pode, pode sim. Vamos lá na cozinha pra você ver as meninas lá um pé no saco. Vai ver o jeito que ela vai te tratar. Ih, o patrão, pegou bastante no seu pé hoje? Muito. Menina do céu. Almoçamos um que eu faço maior. O meu também. Ele é assim sempre? Sempre. Sério, mulher. Eu tô aqui porque eu preciso mesmo, viu? Porque olha só Jesus. Ah, eu também preciso, viu? Vamos lá. Ela falou que só tá trabalhando com você porque ela precisa. São 10 anos, viu, João? 10 anos. Não, tá precisando. Ah, 10 anos. Olha só. Isso já é o dia seguinte. Dia seguinte, olha lá. O outro dia. Ó, isso eu já nem sabia. Pra mim ela chega sempre no horário. O que ela vem dizer é abre o restaurante pra mim. Ó, chegou atrasada. A nossa atriz já tava lá. Ainda bem que você adiantou aí, hein? Ah, jantei, né? É bom, né? Deixa eu te falar. Eu vou substituir a menina pro caixa. Depois que você termina aí, você vai lá pra testar mais uma coisa. Ela vai pro caixa agora. Tá bom, vou sim. Tá bom. Dando ordem lá na mocinha, já que... Da nossa atriz que ela pensa que é uma funcionária. Que foi recém-contratada. Ó, ela tá lá no caixa. Pronto, Danila. Terminei lá. E aí, como é que foi ontem? O que você achou? Ah, puxado, né? Chegou tarde em casa, né? Bem cansativa. Cheguei cansada, nem quis sair de casa. Você entendeu alguma coisa do sistema? Sim, é o que eu já trabalhei, né? Então eu dei pra entender um pouco. Tá bom. Tá? Por exemplo, tudo que você for vender, você coloca dois, três reais a mais. Ah, não, não. Como assim? Deixa eu entender. É isso mesmo que eu entendi? Isso não é roubar. É o justo, porque ele não vale o que a gente merossa. Qualquer valor que for uma mercadoria, ela bota dois reais a mais. Que fica os dois pra ela. É o que ela diz aí. Isso é roubo. Não, sim. Como eu sou desconfiado, eu já fico aqui, entendeu? Sim. Mas isso tem que ser incrível, mas pelo amor de Deus. Com certeza, pode confiar. Sim, pode confiar em mim. Eu preciso uma mais obra em f***, porque eu tô achando que te contratou pra ficar no meu lugar. Será? Ah, então eu vou ferrar, que vida dele. Tô nele. Olha que infeliz, mano. Não tô nele. Ah, não faz isso, não faz isso. Não, tá vendo? Não deu café pra nós até agora. É, tá vendo? Vai lá no estoque, ela te encontra, ela leva um negocinho pra você lá. Tá, tá bom. Tá bom, então. Ela, você viu o que ela faz? O cliente vai lá e compra um negócio de cinco reais. Ela cobra sete, dois, fica pra ela. Isso é covardia. Ela que diz. Ó, vamos ouvir isso aí, ó. É covardia, João. Ai, que bom. Tava com fome. Você tava com fome também? Me ajuda que põe essa caixa aqui, ó. Isso é desnecessário, hein? Isso que ninguém pega a gente. Pode tirar a máscara já? Só nós duas aqui. Ai, olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ela trouxe um lanchinho, refrigerante. É, primeiro, que não tem necessidade de comer no estoque. Tem o espaço já reservado pros funcionários. Vamos ouvir, vamos ouvir. Aqui, como ele não tem controle, então a gente toma, pelo menos pra se sustentar aqui. Como acha que ele vai mandar ele embora, então ele vai tomar um prejuízo. Como assim? Que isso? Momento algum, falei que ia mandar ele embora? Ah, todo dia eu tava com fome, comia até esse palmito aí. Tava muito de fome. Pode abrir assim? Ah, eu abro, ele não tem controle de nada. João, eu nunca regulei nada, João. Nunca regulei nada pra ela. Como ele confia em mim, então assim, eu tenho controle do estoque e do caixa aqui. Então eu venho, eu como, entendeu? Porque não dá pra ficar o dia inteiro sem comer. Isso não é covardia? É por ele que a gente só almoça. É, assim, é? Uhum. Ela fala mal de você, meu, você faz isso tudo. Jamais, jamais, isso é uma covardia que ela tá fazendo comigo. Vamos ver. Comendo no estoque, falando que meus produtos tá vencido. Eu consigo chegar até mais que metade do meu salário. Aqueles esquemas que eu te falei lá do caixa. É, porque isso não é roubo. Ele não paga o justo, ele não dá nem comida pra gente direito. Não faz isso. Então eu tenho que me defender de alguma forma. Eu tenho três filhos. Você entendeu? Sim. Não faz isso. Não faz isso, Dalila. Uhum. Segura aí. Segura aí. Isso é só o começo, meu amigo. Você quer ver? Ó, é o seguinte. Uma coisa que ela fez aí, eu não tô aqui pra julgar ninguém, longe disso. Mas ela disse que, por exemplo, ela sempre coloca... Quando alguém vai fazer uma compra, ela sempre bota dois reais a mais. Por exemplo, a compra custou cinco, ela coloca sete. Custou dez, ela coloca doze. Porque sempre dois reais, ela faz um caixa dois pra ela. É bem isso, João. É, irmão. Faz um caixa dois pra ela. Porque... Bom, não sei se é legal fazer isso. Mas assim, João, é... Que nem eu falei pra você. O meu restaurante é passado de geração pra geração. Então acho que tem que ter esse respeito pelo cliente. Não pode fazer isso. Não tá roubando só a mim. Tá roubando o cliente que vai lá. Que todo dia é fiel. Então com isso eu vou perdendo. Amiga, mas o cara não sabe o preço das mercadorias? Então, eu coloco um preço lá pra elas. Pra elas seguirem. Só que o cliente confia tanto que ele fecha os olhos e paga. Só que agora que eu tô sabendo isso, João, isso aí, eu acho que eu devo ter perdido muitos clientes já. Olha, cara, a coisa tá mais enrolada que você possa imaginar. Com certeza. Quer continuar vendo? Quero, João. Claro que eu quero. Hoje eu preciso tirar todas as minhas dúvidas. Todas. É? Eu preciso. Agora você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma grande surpresa. Mais? Antes de eu te mostrar tudo isso, presta bem atenção você que tá me vendo aqui. Presta bem atenção você que tá me vendo aqui. Que tá acompanhando essa história aí. É o seguinte. Nós contamos para a Dalila tudo. Nós chamamos ela aqui na televisão. A produtora chegou lá. Revola pro camarim. E disse a ela, olha, é o seguinte. O teu patrão, o Alex. O que que tem o Alex? Lá da... Do teu restaurante. Pediu... Para fazer uma investigação sobre você. Para fazer uma investigação sobre você. Num quadro que nós temos chamado Câmera Escondida. E aí... Aconteceu o seguinte. Você foi filmada. Aquela moça que você pensava que era uma nova funcionária. Não era uma nova funcionária, não. Era uma atriz nossa que tava com o microfone e gravou tudo que você falou. E ele colocou uma câmera lá no nosso mano. Tá brincando. E eu vou... Não. Você não precisa ligar pra ele. Ele tá aqui na emissora. Tá o quê? Tá aqui na emissora. Falou que você estava aqui no palco. Então, ela falou o seguinte. Aí, a produtora falou. Bom, você quer entrar e conversar com ele? Falou. Ah, é? Então, ele vai ter um troco. Que troco? Então, ele vai ter um troco. Porque eu sei coisas dele. Que então eu vou... Já que ele me expôs. Agora eu vou contar coisas que eu sei dele. Eu tenho coisas já que... O programa é o do João Kleber? É do João Kleber. É o negócio de segredo? É de segredo. Então, eu vou contar pra ele o que eu sei dele. Olha, João. Você me desculpa, mas eu acredito que eu tenho um livro aberto na minha vida. Ela pode vir e falar o que quiser aqui que eu não... É o seguinte. Já que você colocou lá, ela quer entrar. Não, pode mandar entrar. Então, pode entrar aí, Dalila. Pode entrar aí, Dalila. Pode entrar aí. Bom dia, João. Bom dia, Dalila. Bom dia. Que papelão, hein? Que papelão. Me expor em rede nacional assim? Ah, fica à vontade. Porque a palhaçada que você fez não se faz com ninguém. Palhaçada? Não se faz com ninguém, Dalila. Não. Com todo o respeito que eu sempre tive com você. Deixa eu só te contar uma coisa. A conta. Vou deixar você falar. Você tá todo nervoso aí? Vai, por favor. Todo estressado? Quero ver se você é plausível. E você não dá valor nenhum pro seu funcionário. Que valor? Eu sou seu braço direito há quase mais de 10 anos, cara. Prossiga. Prossiga. Porque são 10 anos. Você deixou bem clara. 10 anos. Você paga quando você quer. Não, pelo amor de Deus. Né, querido? Não fala isso. Pelo amor de Deus. Não se rebaixe mais. Cadê minhas férias? Que já tá vencendo a segunda. Você, você soube o que aconteceu aqui? E o Vale Atrás. Eu vi tudo. Eu tava ali atrás e eu vi tudo. Então é muito bom você saber que você tem que me respeitar. Baixa seu tom. Ah, baixa seu tom. Pelo amor de Deus, você tá me roubando. O que você fez é roubo. Roubo. Eu tô garantindo o leite dos meus filhos. É crime. É crime. Por todo o respeito que eu sempre tive. Faz que você bem entender. Isso. Você falou dos seus filhos. Ótimo. Hein, João? Ótimo. Por que acontece, João? Eu tô só aqui. João. Aqui é só de curio. É o tempo todo, João. O tempo todo. Ela pede pra sair. Olha, eu preciso sair mais cedo porque eu tô com um problema com meus filhos. Sim, porque eu tenho minha vida pessoal. Não tô a vida inteira à sua disposição. Não, não é assim. Não é assim, Dalila. Sim, é assim. Dalila, eu sempre tive um carinho enorme por você. Eu também. E hoje eu tô muito decepcionada com você, viu? Decepcionada? Decepcionada. Por que motivo, Dalila? Por quê? Isso aqui é uma decepção. Isso aqui é uma decepção, tá? Eu acho que você tinha que tomar vergonha na sua cara por tudo que eu já fiz na sua vida. Tudo que eu fiz na sua... Agora você tá jogando na cara. Tudo que fez. Eu acho que isso aqui foi uma covardia. Isso é uma pessoa faixa. Você fala mal de todos os funcionários, inclusive de mim. Não, você isso tá falando pra poder sair por cima. Isso ele tá falando pra poder sair por cima, tá, João? Isso aí não tem nada a ver. Agora me diga, agora. Isso não tem nada a ver. Eu não tô aqui pra questionar, pra julgar ninguém, viu, Dalila? Eu não tô aqui pra te julgar, jamais, Dalila. Agora é o seguinte, quando a produção... Você é uma pessoa inteligente, esperta. Obrigada. Só você ter me visto aí, você assimilou alguma coisa estranha acontecendo e já... É, eu peguei no ar, né? Isso é estranho. Isso é cobra. Eu vi pra uma entrega. Pera aí. Isso é ser cobra. Alex. Desculpa, desculpa. Você acaba perdendo a razão. É o seguinte, você falou, ah, já que ele tem uma... ele fez isso sobre mim, então eu tenho um negócio pra falar, já que nós estamos em público, vamos falar em público. Você tem certeza que é verdade o que você vai falar ou é um blefe seu? Não, não é blefe não, tenho certeza. É blefe ou é certeza? Certeza. Tem certeza? Absoluta. É verdade isso? Sim. A minha vida é um lindo aberto. Falou lendo nos seus olhos. Ah, mas se é verdade o que ela tá falando, não é não, meu. Não, eu quero, então pode falar. Eu não ia vir em rede nacional me expor assim, né? Não, eu não escondo nada de ninguém também. Eu não escondo nada de ninguém. Então se eu te go... pode falar, porque eu não tô nem aí. Eu não devo nada pra ninguém. Muito menos pra você. Cobra, covarde. Você tem certeza que quer fazer isso? Absoluta. Você acha que você não vai comprometer uma situação que vai causar um mal-estar pra todo mundo, inclusive pra você? Não. Pra você não? Não, de maneira nenhuma. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Se ela, o que ela vai revelar agora pra ele, você é vingança? Se é blefe, se não é, não tem nada a ver com isso. Uma coisa eu vou contar a você. É forte o negócio. Ô, 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 ô. Ô, Alex, cuidado, hein. Não, eu quero saber. Eu quero saber, João. Não, não, você tem direito de saber. Porque eu acho que nada, nada vai justificar o que eu vi. É verdade isso que você vai falar dele? Absoluta. Não vai justificar. É verdade mesmo? Você não botou como vingança, só criou essa historinha aí e tal? Não, não. É verdade mesmo? Não, tá porque eu tenho 38 anos, eu não sou criança, né, João? Hã? Eu tenho 38 anos, eu não sou criança. Bom, então você tá pronta pra revelar? Sim. É isso que você quer fazer, então? Sim. Tá bom, então você vai revelar. Primeiro eu vou dar uma mensagem de volta e eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se for verdade o que ela vai dizer, é uma coisa gravíssima. É gravíssima. No mínimo, chocante. É rápido. Vamos lá. Tô voltando aqui. João, Cléder, Cléder. Ô, tô com o Alex. É isso que você quer fazer? É isso mesmo. Você tem certeza? Absoluta. Você tá segura? Muito. É o seguinte, você disse que o almoço lá, não tô falando de pagamento de salário, tô falando do lado não. Não, a gente come e volta. Não faz nenhuma hora de almoço direito. É isso que eu tô falando, de comer lá. Passa fome lá, por exemplo? Não. Então não passa fome no restaurante, passa? Passa, não passa. Mas assim, por exemplo, se eu for comer alguma outra coisa, ele acha ruim, ele briga. Posso me defender? Posso me defender? O que acontece é o seguinte, João. É lógico que eu não vou ficar comendo o dia todo, a gente tá aqui pra trabalhar. Deixa eu me defender. O que acontece é o seguinte, João. Simplesmente, o que eu exijo lá, com todo carinho, pra todos os funcionários, é que toda vez que for comer, não comer na frente dos clientes. Porque é muito chato você ir atender uma pessoa sem máscara. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Eu posso fechar o meu restaurante por causa disso? Sim, eu sei, eu não sou leiga. Então, quantas vezes você já foi atender sem máscara? Acho que todo mundo é leigo. Você foi comer na frente dos clientes, isso não é certo. É isso que eu exijo dela. Reservada lá? Tem, tem mesmo. Por isso que eu levei a menina no estoque e em mesa pra funcionar. Bom, é o seguinte, Dalila, tá pronta pra dizer pra ele? Tô pronta. Tá pronta? Tem certeza. Senão isso aqui não vai acabar bem. Relaxa, vocês estão nervosos. Agora você também se alterou. Os dois estão alternados. Calma os dois. Antes de ela dizer o que ela tem pra dizer pra ele, presta bem atenção. Um casal casado dois anos e meio, não tem filhos, separados há sete meses, o Ed e a Beatriz. O que que aconteceu? O Ed traiu a mulher dele com a madrinha, com a filha da madrinha dele. O Ed tem uma madrinha, uma madrinha, e tem uma filha. A filha da madrinha saiu com o Ed. Quer dizer, o Ed teve um caso com a filha da madrinha dele, a madrinha dele de batismo. E a Beatriz descobriu. Quer dizer, olha que confusão. Grande confusão. Agora ele tá arrependido, quer a mulher de volta. A Beatriz. Será que ela perdoa ele? Mas nós vamos conversar com o Ed. Ed, entra aqui. Bom dia, Ed. Bom dia, João. Entra aqui, meu amigo. Senta ali, fica à vontade. Prazer conhecer você. Igualmente. Não tô aqui pra te julgar não, hein, meu amigo. Fica à vontade aí. Tranquilo. Me diga uma coisa, Ed. Que loucura é essa? O que que aconteceu? Você tem uma madrinha? Sim, sim, João. Madrinha. Madrinha de batismo? Madrinha de batismo. Ah, legal. E a filha dela tem que idade? A filha dela tem 20 anos. 20 anos? 20 anos. Tá. E você tava casada há dois anos e meio com a Beatriz? Casado com a Beatriz há dois anos e meio. Você conhece a filha da sua madrinha há muitos anos? Desde a minha infância. Desde a tua infância? Isso. Você nunca teve nada com ela? Não. A Karina, no caso, a menina com quem eu traía a Beatriz, tive a infância com ela. E aí, a mãe dela, né? É minha madrinha. Sim. Certo? E aconteceu que teve a separação da minha madrinha com o marido dela. E a Karina resolveu ir embora com o pai. pro Paraná. Certo. Certo? Certo. E nisso que ela foi embora pro Paraná, eu perdi contato. Perdi o contato total. Certo. Certo? Ano passado, a minha madrinha veio me ligar, né? Falando que a Karina tinha voltado pra cá. Certo. Certo? E eu pensei, não, eu vou... Mas voltou pra cá pra ficar com a mãe? Isso. Voltou de novo. E aí eu pensei, não, vou me reconciliar com ela. Vou voltar a ter minha amizade com ela, né? Claro. Normal. É filha da sua madrinha. Entendeu? E eu passei a ficar, né? Mais próximo. E aí eu passei na casa da minha madrinha com mais frequência. Certo. Certo? Só que a Beatriz tava achando que você tava estranho, que isso não tava legal. E eu ali de cabeça, ali assim, de primeiro, não pensei nisso. Eu pensei, não, é uma amizade. Qual o problema? Claro, amizade é amizade. E aí vocês acabaram tendo um caso. Sim. É, no caso, a minha madrinha tava praticamente me apoiando a ficar com... A tua madrinha? Minha madrinha. Querendo destruir o seu casamento? Sim. Ela nunca foi a favor do meu casamento com a Beatriz. Nunca. Nunca foi a favor. Bom, e você ficou... Quanto tempo teve esse relacionamento entre você e a filha dela, da tua madrinha? Foram dois meses. Dois meses? Foram só dois meses. Dois meses? Dois meses só. Dois meses. Certo. Só dois meses? Só dois meses. E você acha pouco? Só dois meses. Pra quem é casado? Não, tô aqui pra te julgar, mas se você é pouco, tudo bem. Foi um erro. Foi um erro. Ok, tá aqui. E aí, como é que a Beatriz descobriu? Na verdade, João, eu tava saindo já com a Karina, já, que aí a primeira vez que eu fiquei com ela foi ainda na casa da minha madrinha, como minha madrinha tava encobrindo. A tua madrinha tava encobrindo, tava topando, tava incentivando. Isso, tava encobrindo. E a Karina já tinha total liberdade sobre o meu celular, tinha acesso, tinha a senha do meu celular, né, tinha o acesso já. Até que, num momento ali que eu tava desprevenido, ela pegou, tirou uma foto nossa, tinha uma foto nossa no meu celular e ela postou no status. Ah, mesmo. Do meu próprio celular. E aí, a Tom Bress sacou. Cinco minutos depois ela viu que a intenção era realmente de... Quem saiu de casa? Foi você? Foi. Quem saiu de casa? Foi você ou ela? Foi eu, eu tive que sair de casa. Sete meses que você não vê? Sete meses, sete meses separado dela. Você ama mesmo a Beatriz? Eu amo. Tem certeza que você ama a tua mulher? Eu amo sim, João. E a tua madrinha? Obviamente ela não apoia que você volte pra ela. Então, que nem eu falei pra você, João, ela nunca apoiou. Nunca foi a favor do casamento. Agora, muito menos. Muito menos. Então, por ela você não voltar pra tua mulher? Pela... Pela sua madrinha? Eu não voltaria pra ela. Não voltaria pra sua mulher? Não voltaria pra ela de jeito, maneira nenhuma. Não. Foi a questão. Eu quero me reconciliar com a Beatriz. Eu quero voltar. Você ama a tua mulher? Amo. Quero construir minha família novamente. Da onde parou. Tem certeza? Quebrei o meu contato com a Karina. Cortei a aproximação com a minha madrinha. Justamente pra poder viver a minha vida. Bom, eu não sei se a tua mulher tá aí a Beatriz. Se ela estiver, ela tá atrás daquela porta. João, eu espero... Posso abrir? Pode abrir, João. Tem certeza? Tudo bem, eu tô voltando aqui. Você tem certeza que você quer que eu abra a porta? Sim, absolutamente, João. Vamos ver essa tua mulher tá aqui. Produção, pode abrir a porta. Bom dia, João. Bom dia, Beatriz. Muito prazer em conhecê-la. Jovem você, Beatriz. Bonita, jovem. Obrigada. É, rapaz. Não esperava o que fosse acontecer, né? Não, não esperava. Jamais. Jamais. Bom, Ed, convença agora a Beatriz pra voltar pra você. Beatriz, olha pra mim, por favor. Desculpa. Peço perdão do fundo do coração de verdade pra você. O que você fez não tem perdão. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro. Sim, eu cometi um erro, mas... Eu tô aqui dando minha cara a tapa. Pra poder se reconciliar com você. Você traiu minha confiança. Mas vamos ter nossa vida, nossa vida novamente. Vamos construir novamente. Eu garanto que dou todo o amor pra você. Você destruiu nossos planos. A nossa família. A gente tinha planos de ter filhos juntos. Você acabou com tudo isso. A gente pode continuar novamente. A gente pode continuar. Como eu posso confiar em você? Eu posso mostrar pra você. Eu mostro pra você. Quem trair uma vez pode trair sempre. Desculpa. Desculpa mesmo, Beatriz, mas eu tô aqui. Tô dando minha cara a tapa pra você. Então, eu amo. Eu vou lutar. Eu vou mudar. Será que você tá sendo verdadeiro comigo? Nunca falei. Tão sério que eu tô falando agora. Será que você não vai cometer o mesmo erro? Não. Não, de maneira alguma, Beatriz. Se eu tô aqui, é porque eu quero lutar pelo nosso relacionamento. Eu quero lutar pelo nosso casamento e construir a nossa família. Continuar de onde a gente parou. Foram dois anos e meio que a gente teve uma vida maravilhosa junto. Você acabou com ela em um dia. Podemos continuar, meu amor. Eu amo você. Eu posso me ajoelhar pra você. Eu amo. Eu amo você. Você vai ter que provar isso, porque palavras pra mim não adiantam mais. É, palavras jogadas ao vento, né? Como dizia o poeta. Digo uma coisa. Você veio pra cá com uma decisão formada, não veio? Sim. Você perdeu a confiança nele? Perdi, né? Ele me traiu, né? Você tem uma opinião formada? Tenho. Tem certeza? Sim. Você não vai se arrepender, seja pra um lado ou pro outro? Não, tenho certeza. Você tá decidida? Sim. Quer saber qual é a decisão da tua mulher? Quero sim, João. Depois que eu der essa mensagem rapidinho, a Beatriz vai dizer ao Ed qual é a decisão dela, se ela volta pro marido ou não. Tô voltando aqui. Eu tô aqui com o Ed, traiu a mulher. Beatriz, qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta pro teu ex-marido? Você volta pra ele ou não? Qual é a sua decisão? Foi muito difícil aceitar essa traição, mas o tempo foi passando e eu vi que eu amo você. Então eu vou te aceitar de volta. Vai aceitar? Que maravilha! Muito bem! O cara gosta de você, viu? Ele gosta de você. Ele tá arrependido. Ele tá arrependido. A gente sabe quando uma pessoa tá arrependida. Ele merece. Eu posso até enganar. Posso até enganar. Ele sabe que pisou na bola. Não tomo aqui pra julgá-lo, mas ele que disse. Ele mesmo disse. Pisei na bola. Mas... Eu duvido que esse cara faça alguma outra coisa. Te traiar novamente. Espero, João. Vamos manter o distanciamento. Você vai por ali? Sim. Vai ali com a minha produtora. Prazer te ver. Saúde, viu? Sucesso pra você. E agora você também vai por ali. É de que o negócio aqui vai ficar quente. Deus te proteja. Saúde. Que ele vai ali com a minha produtora. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Bom, agora a coisa vai ficar quente. Você não viu nada. Você não estava lá embaixo no camarim. Você não viu nada do que foi filmado de você. Não. Não. Você tem ideia? Eu tô vendo agora essa palhaçada aí. Bota aí. Ó, você desabafou com ela. O que prova que nem sempre pode desabafar com quem você não conhece. Verdade. Vamos lá. Então, você desabafou pra ela que é o seguinte. Que toda compra que alguém fazia, você botava dois reais a mais e sendo esses dois reais ficavam pra você. Você falou de bravata. Bravata é da boca pra fora pra se gabar. Ou você faz isso mesmo. Me conta. Faz. Assume. Eu preciso garantir o leite dos meus filhos, né? É ser vergonhice. Não, não é tirar leite, não. Não, é ser vergonhice, não. Não é roubando. E você se toma, você tá muito estressado. Ah, que estressado. É roubando. Não é roubando. Você fala com... Ó, o que tá acontecendo aqui, o Alec, é que depois que ela entrou, e ela, quando eu disse que ela tinha um segredo pra te revelar que era uma coisa que, no mínimo, que era muito sério, muito grave, no mínimo chocante, você mudou radicalmente. Surtou, né? Surtou. É verdade. Tá surtado. Não, surtado eu não sei, mas ele mudou radicalmente. E ela mantém-se calma. E ela que foi exposta ali, hein? Por você. Pra você ver, é a minha imagem, né? Até de ladra eu fui chamada. Mas você autorizou agora a entrada. Sim. É mentira. É mentira. Bom, é o seguinte. Bom, não, não. Mas e agora? Você sabe o que ela tem pra falar pra você? Não sei, João. Não sei. Ah, não? Digo uma coisa. Da onde você... Ó, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde objetivamente. O que você vai dizer pra ele, eu sei. Eu sou doido de não saber uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, o diretor e a produção não iam deixar de me contar. A verdade sobre o fator de você dizer isso pra ele não vai comprometer pessoas ligadas a ele, inclusive você mesmo. Pode ser que sim, João. Alex tá aqui. A Dalília vai revelar o segredo. Vai ser uma grande loucura. Vai ser uma grande loucura. Mas antes dela revelar, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Daqui a pouco, a minha mulher, a Mara, Mara Ferraz, ela tem um... No Instagram dela, ela tem um... Ela fala pra mulheres de 40, que ela chama 40 a mais. Mulheres com mais de 40 anos. Ela conversa diretamente com essas mulheres. E um dia desse eu tava vendo lá. E ela faz palestras, essas coisas todas. E eu vi uma... Ela conversando e as pessoas respondendo e as mulheres respondendo pra ela. Que eu achei interessantíssimo trazer alguma dessas coisas dela. De uma conversa, como a gente pode dizer, né? Mulher pra mulher. Mulheres... Ela disse que é pra 40 a mais. Pra mulheres com mais de 40 anos. Eu já acho que é pra mulher de qualquer idade. Eu disse isso pra ela. Né? Então, é o seguinte. Logo depois, ainda hoje, no programa, vocês vão ver um trecho dela conversando com as mulheres. Mulheres 40 a mais. Vocês vão ficar impressionados com a mensagem que ela vai dar pra vocês. Aguarde. Bom, inclusive, ela é boa, você ouviu o que ela vai falar também. Pode revelar o segredo. Olha o que ela vai dizer. Alex. Prepara... Qual é a palavra? Prepare seu coração com as coisas que eu vou contar. É ela que vai contar. Eu não sou louco de contar um negócio desse. Vai lá. Ô, João, você quer saber a verdade por que que eu fiz tudo isso? Não, não. Eu não quero saber nada. Olha aqui, Alex. Fala pro Alex. Alex. Até agora você também ia estar colhendo o meu olho. Pode falar, tá aqui, ó. O Brasil inteiro. Pode falar por que que eu fiz tudo isso? Pô, eu quero saber. Eu tive o aval de uma pessoa. Então, é duas sem vergonha? Três sem vergonha? Pera, pera, pera. Aí fica assim, eu queria... Pera, pera, pera. Como é que é isso? Como é que é, Zé? Eu tive o aval de uma pessoa pra fazer tudo isso. Eu tive o aval de uma pessoa. Você teve um aval? Sim. Porque ele é mão de vaca. Pão duro. O que que eu sei mão de vaca pra você? Vocês vão ficar super... Vocês não tem noção do que ela vai contar aqui. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Pode contar. Pode. Pode contar, João? Pode. Foi sua esposa. Porque ela sempre me falou... Aliás, ela é minha amiga, né? Você lembra quando você me contratou? Como é que é o negócio? A esposa dele. Você orientou você a fazer tudo isso? Sim. Ô, João. Ela é mão de vaca até com ela, João. Ô, João. Eu não acho justo o que ela tá fazendo. De repente, se você tá fazendo isso, pode destruir a minha família. Não, não. Vamos jogar ali. De maneira nenhuma, até porque eu tenho a minha. Você já fez tudo isso aqui. O que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros. Pera aí, Dalila. Você entendeu? Não, não me complica. O que você tá falando... Não, não tô te complicando. É que a minha esposa... A sua esposa. Ela me deu total autorização. Está junto com você nessa ser vergonhice. Não é ser vergonhice. Não, roubando. Sabe o que ela disse pra mim? Você quer saber o que ela disse pra mim? Vamos lá, vamos lá. Pode fazer, amiga. Porque ele é um pão duro. Ele não comprei nenhuma calcinha pra mim. Não, não fala isso. Não faz isso. Tô te falando. Não faz isso, Dalila. Pera aí um pouquinho só. Não, ela pode destruir a minha família, João. Tem mais. O que ela tá falando pode destruir a minha família. Pera aí. Tem mais um negócio. Ainda tem uma outra imagem que você ainda não viu aqui agora também. Agora, calma. Não, eu não acredito. Eu tô falando que o negócio não acaba por aqui. Bom, é o seguinte. Eu falei da Mara, né? Então, para minha mulher. Mas, agora falando da profissional que tem mensagem para mulheres mais 40. Vai você, Mara. Aqui o Momento Mara tá no ar e hoje eu vou falar sobre autoestima. Principalmente pra você, minha amiga 40+. Bem, você sabe que autoestima é a avaliação positiva ou negativa que a pessoa faz dela mesma. Quando a gente aumenta a nossa autoestima, a gente aumenta também o nosso amor próprio. Melhorando as nossas conexões, experiências, aumentando a nossa felicidade, qualidade de vida. E hoje eu vou falar de cinco atitudes positivas que você pode tomar frente à autoestima para a sua vida melhorar muito, tanto profissional quanto pessoalmente. Atitude número um. Elimine a culpa. É, mude a culpa da sua vida, minha amiga. Muda de lugar. Ao invés de se culpar pelo que já aconteceu, pelo que tá acontecendo, pelo que você não fez, você pode trocar esse sentimento por leveza. E saber que você pode mudar o rumo da sua vida agora mesmo, a partir desse vídeo. Atitude número dois. Não se compare a ninguém. Você é a única. Só você tem esse perfume da pele, só você tem esse toque, só você tem esse jeito de sorrir, esse jeito de olhar. Como ninguém pode viver as suas alegrias, nem as suas tristezas, e você também não pode viver as alegrias, nem os sofrimentos das outras pessoas, a gente pode fazer empatia, mas a sua vida só você pode viver. Então faça tudo o que te faz bem. Atitude número três. Amiga, confie em você mesma. Não fique esperando a validação do outro, não fique esperando a ajuda do outro. Não. Tome a rédea da sua vida e faça você por você mesma. Eu confio em você. Atitude número quatro. Presta atenção, porque essa atitude pode mudar toda a chave. Faça o que funciona para você. Praticar uma atividade física, fazer aula de dança com o maridão, fazer uma caminhada com uma amiga, enquanto isso você bate um papo. Assistir um filme que te traz felicidade, mas eu já assisti dez vezes, assisti quinze, vinte. Ler um livro, escutar uma música, logo cedo acordou, já põe aquela música que te dá energia. Pode ter certeza que vai fazer toda a diferença. Atitude número cinco. Pratique o presente da vida. Mara, agradeça, faça uma oração, pense sempre que o melhor vai acontecer, porque o ontem a gente não tem mais como mexer. E o amanhã ainda não chegou. O melhor momento é o agora. Eu espero que você tenha gostado dessas cinco atitudes positivas para melhorar a sua autoestima. Eu te vejo semana que vem, porque eu vou falar de um hidratante de lábio para deixar os seus lábios irresistíveis, facinho de fazer receita caseira. Eu te encontro no próximo momento, Mara. Um beijo é com você, meu amor. Parabéns, meu amor. Como eu te disse, muito orgulho de você. Parabéns. Presta atenção. Você vai ver uma coisa agora que você ainda não tinha visto. Que você não tinha visto. Ele também não. Calma, é o seguinte. Presta atenção. Aí, se você tem um aval da mulher dele, como é que fica agora a tua situação com ele lá na empresa? Acabou. Para mim, acabou. Acabou? Para mim, você está demitida. Eu já estava desconfiada que ele queria me mandar embora. É o seguinte. É o seguinte. Eu vou te acusar de roubo. Tá? Vai procurar os seus direitos. Direitinho que eu pago, você vai seguir sua vida. Agora, agora... Então, eu vou dar para você. Você disse que continua a camisade com a mulher dele. Sim, é minha amiga. Minha amiga de infância. Jamais. Jamais. Por mim, acabou. Ok. Isso é um pão duro. Calma, vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Meu razãozinho que eu disse que eu tinha uma surpresa para você. A surpresa que eu tenho para você é que é o seguinte. Ela não quer que você saia lá do restaurante. Então, aí os dois tem que sentar e conversar. Entrar em comum a mulher. Calma. Essa é uma surpresa que eu dei para você. Ele está todo alterado aí. Não, não alterado não. Agora, você sabe qual é a sua? A minha o quê? A sua surpresa? Não. Você sabe qual é, não? Não. Não tem ideia? Não. Até então, eu fui aqui para uma entrevista, né, João? Quer saber de sua surpresa? Quero. É o seguinte. Segundo ela, ela disse que a tua expô... Eu não posso provar nada, tá bom? Não, isso chegando em casa, eu vou tirar as dúvidas. Não, que ela que... Isso eu vou tirar as dúvidas. Aí você se resolve com ela. Eu não ia me expor em rede nacional à toa. Que é... Eu não posso provar nada que eu não sou. Não, ela não veio para isso. Foi por um acaso que você encontrou o João entrando. Bom, é o seguinte. Foi isso que ele falou. É, eu sou fã dele, eu fui falar para ele. Eu só estou pedindo para encerrar, porque eu tenho que encerrar o programa. Porque tem que passar para a programação. Vamos ver o seguinte. Chega em casa e conversa com a tua esposa que ela te conta. Vamos lá. O segredo qual é. É porque não dá, não dá para conversar. Eu estou tentando explicar. Não, mas é porque é um absurdo, João. Estou tentando explicar, não consigo. Brasil, fica com Deus. Um beijo a todos vocês. Saúde. Olha isso aí. João Cleber. Cleber.